Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabalho, aqui você tem vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite. Sejam bem-vindos, já deixem seu like, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e vamos acompanhando, sempre deixando seus comentários, que é muito importante para a evolução do canal. Para a evolução do canal, mas é verdade. Para que a gente possa também saber o que vocês estão postando, para que as outras pessoas do canal possam discutir com vocês e tudo mais. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. A pergunta que eu sou amigo, hoje eu estou só respondendo umas pequenas. É, Eduardo, você precisa ter mérito para visitar algumas áreas do produto virtual? Sim, e no caso do produto virtual, aqui por exemplo, se você falar, você vai em um restaurante chique ou em um lugar assim, se você tiver, por exemplo, tal pulseira ou em uma balada, algum lugar assim, vamos dizer, se você tiver tal pulseira, ou tal cartão para entrar na sala VIP, ou tal situação, sei lá, você precisa ter alguma coisa, ou ser da imprensa, ou ser de alguma classificação para você adentrar naquele local, certo? Em um plano espiritual isso também acontece, porém é só pelo mérito. Não é pelo que você é, não é pelo cargo que você tem, não é pela forma que os outros te chamam, não é pelo que você herdou da tua família, não. Isso não muda absolutamente nada. É só o mérito que vale. E essa é a única moeda. Então, o mais humilde tende a ser o maior. Isso fala no Evangelho, né? Fala tanto, Allan Kardec fala sobre isso, e Jesus, obviamente, né? Ele fala que é melhor não sentar na frente, quando alguém te convidar para almoçar, para jantar, para comer na sua própria casa. Jesus fala sobre isso, né? Melhor você sentar mais afastado. Porque se você tiver com um lugar de lugar, vai ficar feio o negócio. Então, é claro que aquele que é o mais humilde, pegamos o exemplo do Chico Xavier, o máximo da humildade, da caridade, da benevolência, né? Um homem maravilhoso, muito humilde. E, além disso, é um ser muito evoluído, muito inteligente, é a mediunidade absoluta, caridoso pra caramba. Então, é óbvio que um ser como esse vai visitar até Jesus. Se ele quiser ir lá visitar Jesus, ele consegue visitar. Com certeza, Jesus vai aceitar ele de braço aberto. Agora, então, a gente tem lá, vamos supor, vários níveis do plano espiritual. Vários. E, claro que a evolução, ela vai te levar para os lugares melhores. Então, por exemplo, é dito, se eu não me engano, no Evangelho, no Evangelho mesmo, que é permitido até que alguns espíritos inferiores visitem planetas mais evoluídos por um certo período, por alguns minutos, que sejam horas, para que eles possam ver e falar, pô, um dia eu posso ficar desse jeito. Beleza, acabou a excursão, pessoal, vamos voltar agora para o planeta de vocês, mais ou menos assim. Mas, mesmo dentro do planeta, também há graus diferentes. Você acha que um obsessor chega lá no nosso lar e entra e dizem, consegue, a não ser que ele quer ser ajudado. Mas, eles não vão deixar entrar, porque o obsessor vai lá para fazer bagunça. Então, a mesma coisa, ele também fica incompatível com a vibração dele. Ele precisa querer mudar e aí ser ajudado. Óbvio que o plano espiritual sempre oferece o braço amigo ao meu amigo, não sei como é que você fala, para aqueles que querem ser auxiliados. Óbvio, óbvio. Só que a diferença é que os Espíritos superiores sabem quando o cara está fingindo ou sabem quando ele está querendo ser ajudado mesmo. Quando ele quer ser ajudado, ele vai ser atendido. Vai ser atendido em certo lugar, etc. Mas, para chegar em as cidades muito evoluídas, nos planetas muito evoluídos, você vai ter que ter o mérito para conversar com esses Espíritos, etc. É realmente para evolução, entendeu? Muito obrigado, pessoal. Deixe sua dúvida aí abaixo. Curta os comentários que você gostou para a gente ir respondendo. E até a próxima.